Em quatro anos de funcionamento, o Batalhão Maria da Penha já realizou mais de 97 mil acompanhamentos de medidas protetivas de mulheres vítimas de violência. O batalhão integra a rede de apoio a essas mulheres e no aniversário comemora os resultados obtidos. Vem cá, Vê. Agredida pelo ex, essa mulher que prefere não mostrar o rosto, fala sobre as marcas na pele e na alma. Mas foi no meu rosto, meu crânio, no meu braço, na minha perna, meu olho atingiu muito e talvez eu possa ter que fazer uma raspagem no olho. Eu estou com o meu emocional, eu tenho depressão psicológica, está abalado por conta dele, de ameaça, eu tenho medo. Um homem que foi capaz de machucar o próprio filho de sete anos de idade, que quis defender a mãe. Meu filho viu ele me batendo, pegou a faca, meu filho pegou a faca e ele ficou tão nervoso, pegou a faca do meu filho e bateu na bunda dele. Deu duas batidas na bunda dele com a faca. O agressor foi preso e não pode mais chegar perto da vítima. Esse caso, registrado em Goianira, foi atendido pelo Batalhão Maria da Penha. A equipe especializada da Polícia Militar foi criada para atender vítimas de violência doméstica. E nessa segunda-feira, completa quatro anos de história. Durante esse período, a gente pôde acompanhar alguns sofrimentos também dessas mulheres, que são vítimas de violência. São mulheres que estão ali no seu dia a dia, sendo cercadas por essa violência. Mas também a gente levou esperança para essas mulheres, no momento em que a gente fala para elas. Porque as mulheres muito assim, não, mas ele nunca me bateu. Mas e as outras violências, né? Então, assim, a gente conseguiu levar a informação para essas mulheres, mostrar para elas que a violência contra a mulher não é só violência física. E encorajar essa mulher, falar para ela, olha, denuncie, a gente está aqui. Após a denúncia, você não vai estar sozinha. O Batalhão Maria da Penha foi o primeiro criado no país e tem sido exemplo. Vendo essa necessidade, né? Desse tema, dessa violência que realmente existe na nossa sociedade. E hoje, realmente, o Batalhão Maria da Penha é uma referência, não só por ter sido o primeiro batalhão, mas por todo o trabalho que o Batalhão vem realizando, por esses números expressivos de acompanhamentos que a gente tem feito, né? Tanto aqui em Goiânia, através do Batalhão, quanto das patrulhas Maria da Penha no interior do Estado, que são subordinadas tecnicamente ao Batalhão Maria da Penha. Então, todo esse trabalho que o Estado tem feito, né? A polícia tem feito nessa questão do combate à violência, faz com que realmente a gente seja hoje uma referência nacional. A abordagem acontece em situação de flagrante, mas o principal foco do batalhão é acompanhar medidas protetivas. Em quatro anos, o Batalhão Maria da Penha realizou mais de 97 mil acompanhamentos de quase 10 mil medidas protetivas recebidas em Goiânia. É onde o policial militar, ali naquela equipe, onde tem uma policial feminina e um policial masculino, vai até a casa dessa mulher para saber se realmente aqueles termos da medida estão sendo cumpridos, explicar principalmente para a mulher o que é essa medida protetiva, que algumas delas não têm noção de o que é, explicar o que é o descumprimento dessa medida protetiva e mostrar para a mulher que ela não está sozinha e para o agressor, que a polícia militar está atenta. São 48 policiais militares com sete equipes, fazendo atendimento diariamente na capital. Dentro de cada viatura, uma policial militar mulher. Todas as nossas equipes têm ali a figura da policial feminina, porque a mulher vai se sentir mais aconchegada, ela vai se sentir, na verdade, mais acolhida, né? E sendo outra mulher, ela vai se sentir mais à vontade, poder falar o que ela passou, o tipo de violência que ela teve. E a mulher consegue ter empatia maior com outra mulher. Sabe que aquela dor que ela está sentindo, que muitas vezes não é física, né? Aquela dor interna, que muitas vezes dói muito mais que um tapa, a outra mulher consegue ter essa noção. Para otimizar o trabalho, o batalhão conta com um sistema próprio de gestão. Todas as mulheres do estado de Goiás, todas que têm medidas protetivas, elas estão no nosso sistema. E a gente consegue, né, fazer esses atendimentos de forma focalizada. Se essa mulher tem uma prioridade, o sistema me coloca ali, essa mulher, como um atendimento preferencial. Então, as equipes já saem da unidade, já sabendo quais mulheres eles vão assistir. A gente reúne essas equipes, né? A equipe sai para uma área específica, para facilitar e ter um maior número de atendimento. Então, qualquer informação que eu preciso dessa mulher, quantas vezes nós já fomos, se essa mulher tem descumprimento de medida, todas essas informações relacionadas a essa mulher com medida protetiva, hoje nós temos com o nosso sistema. Os acompanhamentos de medidas protetivas são feitos pelo Batalhão Maria da Penha, aqui em Goiânia, e pelas patrulhas no interior do estado. Só no primeiro semestre de 2024, as equipes fizeram 97 mil atendimentos, um número que é 300% maior do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado. O incentivo a essas mulheres a denunciar, a qualificação realmente do nosso efetivo, só nesse primeiro semestre de 2024, nós qualificando quase 200 policiais militares para o atendimento direto a essas mulheres. Então, o curso operacional Maria da Penha, o Comap, o nosso sistema também é um fator também que influencia, já que a gente conseguiu dar uma dinamicidade muito maior nesses nossos atendimentos, já que a gente tem uma gestão melhor desses dados, desses números. E também a gente teve o aumento de efetivo, essas turmas que formaram esse ano, alguns policiais foram destinados para esse atendimento, graças ao nosso comando geral da instituição, que veio a necessidade disso, o comando do policiamento da capital também, então alguns policiais foram destinados para esse atendimento. A Major deixa um recado para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, mas que ainda não tiveram coragem para denunciar. Não fiquem nessa violência. Quando a gente pega os casos de feminicídios, a gente observa que o feminicídio não é a primeira violência naquela relação, naquela família. Então, eu sempre oriento essas mulheres, olha, nas primeiras violências, denuncie. Hoje a mulher não está sozinha. Ao denunciar, ela vai ser atendida por uma delegacia especializada da mulher, ela tem hoje um núcleo da Defensoria Pública destinado a esse atendimento, ela tem o batalhão, as patrulhas para estar ali ao lado dela, levando ali essa segurança e esse acolhimento. Tem o Tribunal de Justiça através da Coordenadoria da Mulher. Enfim, a mulher hoje tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, as ações sociais do governo também, nós temos o Goiás Social, Goiás por Elas, tem também o Aluguel Social. Então, são ações sociais do governo que fazem com que essa mulher seja acolhida após a denúncia. Isso incentiva, porque se eu não estou sozinha após a denúncia, se eu tenho uma rede para me apoiar, realmente eu vou denunciar. E aí eu vou pensar, eu preciso estar viva para cuidar dos meus filhos, para tocar a minha vida. Então, essa mulher tem que realmente denunciar, procurar gente, procurar ajuda e não ficar ali naquela violência. Saber que existe vida após isso, né? Além disso.